Aos bombeiros do GQE, graças a Deus, eu não era aqui, eu socorrei, no meu caso mesmo, eu já saí, eu estava lá abaixo da casa do meu filho, graças a Deus, estou aqui conversando com eles e agradecendo a Deus e aos bombeiros do GQE, eu, como na minha idade, de 85 anos, nunca pensei de passar por uma que eu passei essa agora, já aconteceu algumas vezes, mas não foi nada de perigo, não precisou sair assim como eu saí agora, mas agradeço a Deus e aos bombeiros do GQE, peço que Deus aumente os anos de vida deles todos, com muita sorte, saúde, sabedoria, quanto mais tempo passar, eles aprendem mais a trabalhar, com fé em Deus. Eu agradeço o bombeiro de GQE, que tem regatado nós, que não está com vida, graças a Deus. GQE, que tem regatado nós, que não está com vida, graças a Deus, graças a Deus. É um pire, essa mulher, é um pire. A água está baixando o gelo. Eu estou filmando. A água está baixando. Está baixando o gelo. Está baixando. Está baixando o gelo.